Música Já tô cansado de estar cansado, porque está cansado é cansativo A pessoa é por desespero, se aproveitam de coisas alheias De 95 e 18, no que colo de bomba na média Muitos querem ouvir até luxo, só que não tem como pagar Wig não estuda nem trabalha, mas tem fone pra se mimar Mulher agora virou negócio, só que tem olho, consegue ver Através desse privilégio, há homem que quer ser mulher Um fazendo por livre vontade, outras é por necessidade Porque querem estar na atualidade Bem, 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 com essa vida, tem duas mulheres Meu irmão, essa é a ilusão do mundo, isso já não é novidade As nossas irmãs viraram do game, só pra conseguirem Iphone Só da maneira que elas gemem Essas poderão desde agora, se não tem dinheiro, te dá um balaço Elas tão em busca, feitiço pra conseguir, papoites do arraso Já não tão abasado, estando aí no beco, sentindo os Kwanza E depois tão ficando maluca, porque tão com o profe e diz o Enkwanza Agente Tadacho Eu até tomo like com esse irmão da igreja Ah, porque não escuta, Kuduro, porque é coisa do mundo Mas será que esses gravores costumam gravar no seu? No estudo do irmão, Brayão Toma like Tudo começa ontem, mamãe É no mundo Tudo começa ontem, papá É no mundo Tudo começa ontem, mamãe É no mundo Tudo começa ontem, papá É no mundo A equipe de salta ontem, papá Salto o mundo Vida de trene, dá onde? É no mundo Tiquito que dá onde? É no mundo O Iphone é dá onde? É no mundo Transpareço nos teus pensamentos Onde a voidade se instalou Se fez a tua cabeça de vento Veste tanto o chefe da taxa O homem é forte pela razão Modesta parte do ociente O que me convence é a razão Somos todos pecaminosos O mais importante é te ver a Deus Eu não me abalo facilmente Essa atitude dizemos adeus Cortamos a alvor do amor E ficamos todos arrogantes Recomendo-vos paciência Porque somos todos pacientes Querem tudo ao vosso favor Mas se esquecem de um promenor E o trabalho é um dos fatores Para concluir e resumir Esse caráter está a ser honestidade Só não quero ser pessimista Falo pra vós e também pra mim Se queremos ser vencedores Temos que lutar até o fim Tudo o que estamos a ver nessa terra Com certeza que já encontramos Pecado dos nossos avôs E dos nossos pais nós é que pagamos E mesmo aqui neste mundo Era o menor tentação em mulher Temos a tomar só com o calvo E comemos a massa com colher No mundo somos inquilinos Só seguimos onde o barco vai Eu também já vi muita coisa E o próprio filho matando seu pai É aqui no mundo onde tudo começa Amigo que come contigo Que te vê desaparecer do mapa Toma que já caiu comigo Também namorou com Jota Gaba Eu é que vivia no prédio E hoje acabou na casa de chapa Turma, turma do pico A maldade que não escapa Tudo começa onde é mamãe É no mundo É no mundo Tudo começa onde é mamãe É no mundo É no mundo É É no mundo É no mundo Ai um DM, blogue dos Kiki, Mamona Music, APM, UPDV, 1.5, o Dima Flaca Todos negaram, todos cem ternam, todos cem fora O DMC, Vota Jacobito, Vadião, Puan, Vada, Mana, Sofim, UPDV, 1.5, o Dima Flaca Cardens Music, APRUMOVER Cardens Music, APRUMOVER